Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero o que saibam Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não